Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 3 de Efésios. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. E Paulo coloca-se como um prisioneiro do Cristo. E pede que eles os ouçam porque ele é um dispenseiro da graça de Deus para com eles. Porque essa graça lhe foi dada e essa graça é compartilhada por Paulo àqueles corações amigos, àqueles pessoas que ele tanto amava. Como me foi este ministério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando leis, podeis perceber a minha compreensão no mistério do Cristo. Se ele recebeu essa bênção, ele compartilha. E a partir do momento que as pessoas estão lendo essa carta, no caso, quando ele direciona ela aos Efésios, eles leem e começam a entender e se esclarecer para o Senhor, vendo que ele estava procurando ajudá-los no crescimento espiritual. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Se está sendo revelado pelo Espírito, tinha um Espírito que se comunicava com os apóstolos, com os santos. Portanto, eles eram médiuns. Se não, ele diria outros mecanismos, se não esse. Em outros séculos, não tinha essa possibilidade de manifestar. Não estávamos com o coração preparado e também não tinha Espíritos preparados para trazer para nós as mensagens de esperança, as mensagens de amor e de paz. Imaginem quantas mensagens sublimes aqueles Espíritos recebiam e, ou melhor, aqueles Espíritos passavam para aquele povo, para aquelas pessoas que estavam ali como cristãos. Quanto consolo, quanto esclarecimento, quantas curas. A saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que foi dado segundo a operação do meu poder. Todos nós somos herdeiros de Deus. E ali, como os judeus se julgavam os únicos herdeiros, ele coloca, então, os gentios são cordeiros, também herdam. O reino de Deus também vão herdar essa participação no Evangelho para crescerem cada vez mais e se tornarem perfectíveis ao ponto de sublimarem a sua alma na perfeição que espera-se de cada um de nós ao longo dos séculos. E Deus, com todo o seu poder, vai operando em cada um de nós essa transformação, essa melhoria, e se sente fazendo brotar em nós esse sentimento de melhoria, esse sentimento de aperfeiçoamento, esse sentimento de crescer para Deus. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis do Cristo. E essas riquezas de Cristo, que Ele sempre trouxe para todos nós, que Ele foi dando-nos condições de recebê-la, e Ele ainda se coloca como o menor de todos. Mas nós, logicamente, compreendemos que Ele foi um dos maiores trabalhadores do Cristo, foi aquele que teve a graça de trabalhar para os gentios, de levar o Evangelho para várias partes do mundo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. A partir desse momento, nós começamos a entender, pela multiforme sabedoria que Deus envia para as igrejas, e o cristianismo nascente era repleto de profetas, ou seja, de médiums, que trazia para aquela comunidade revelações e ensinamentos dos mais variados. Todos procuravam sorver dessa bondade divina, sorver desse néctar que os elevava à condição de filhos de Deus, cada vez mais preparados para as realizações do bem e do amor em sua caminhada. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que não há vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Não importa qual o seu idioma, você vai se referir a Deus como o Criador Supremo do Universo. E nós devemos trabalhar sem desfalecer. Mas lembrar que todos nós passamos por tribulações, mais essas glórias das tribulações que fiquem guardadas no nosso coração, que Deus as vê e certamente nos recompensará segundo aquilo que tivermos feito, segundo aquilo que tivermos direito de receber. Nem um pouco a mais, nem um pouco a menos, cada um segundo as nossas possibilidades, segundo aquilo que fizermos e segundo aquilo que a misericórdia divina nos oferece para crescermos sempre para Deus. Trabalhar intimamente por nos fazermos melhores. Trabalhar intimamente para crescermos e nos aprimorarmos perante o Pai. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podermos perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Paulo, quando ele fala a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, ele está mostrando que já ultrapassamos o sentido de entender apenas três dimensões. Já podemos entender quatro. E com isso, já temos como nos preencher deste amor divino com segurança e agir sempre com responsabilidade frente à nossa consciência, frente às leis eternas, porque todos nós temos que nos aperfeiçoar e nos aprimorar para o Senhor. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Entender e estarmos plenos deste amor divino é fundamental para todos nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou peçamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, que o poder que opera em cada um de nós dentro do tempo religioso é por Jesus que trabalhamos, é por Jesus que vai ficar em nossos corações esse poder divino do amor para todas as gerações. Trabalhar, então, os nossos sentimentos para sermos bons, para sermos aqueles que edificam, que constroem um mundo melhor, um mundo mais compatível com a manhã de luz, com a manhã de realizações. E assim, todos nós estaremos crescendo e aperfeiçoando, para que as bênçãos do amor do Cristo estejam sempre presentes em nossas almas, estejam sempre presentes em nossas vidas. Procuremos, assim, cativar esse sentimento de amor, cativar esse sentimento de paz que deve estar sempre presente em nós, lembrando que essa paz e esse amor é uma dádiva de Deus, que nos envia por intermédio de Jesus. E à medida que a gente vai estudando o Evangelho, a gente vai nos conscientizando de que precisamos amar mais, respeitar mais e seguir mais os princípios divinos estabelecidos pela luz da misericórdia e do amor, que deve estar sempre presente em nós e também em torno de nós. Porque nós somos aqueles que criamos um ambiente psíquico na nossa volta. E assim, vamos atrair os bons e aqueles maus que por de nós se aproximar, receberão esse influxo de luz, cheia de amor, cheia de misericórdia. E eles, então, despertarão para Deus. Que todos que aqui nos ouvem possam despertar para o sentimento de amor, para o sentimento de misericórdia e de paz, iluminando-se para caminharem cada vez mais com passos firmes e confiantes na direção do excelso Pai que nos envolve a todos. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre em nossos corações, em nossos lares, nos envolvendo por onde quer que estivermos passando. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre em nossos corações. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre em nossos corações.